Olá, eu sou o Cesar Lima, CEO da Stardust Digital e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a diferença entre leads e conversões. Acho que é uma confusão muito comum e a gente vê isso acontecendo com frequência em várias empresas, pessoas que confundem os termos leads e conversões considerando a mesma coisa. Na verdade, quando a gente fala em um lead, a gente fala em um cliente em potencial que entra em contato de alguma forma com a tua empresa, com o teu negócio. Isso não significa necessariamente que ele se tornou um comprador, que ele se converteu em um cliente, ele apenas entrou em contato, ele demonstrou um interesse e ele passa a ser um cliente em potencial. Você passa a ter o contato dessa pessoa. Acho que isso é importante para definir um lead. Quando alguém te manda uma mensagem, quando alguém te liga, quando alguém envia um e-mail, esse alguém se torna um lead. Ou seja, você passa a iniciar um relacionamento com essa pessoa. Então, um lead é alguém que foi impactado pelo teu negócio de alguma forma, demonstrou interesse e entrou em contato. Ele deu o primeiro passo. Acho que isso é muito importante para a gente entender o conceito de lead. Então, muita gente usa isso como um indicador de sucesso. Um indicador de sucesso para uma campanha, um indicador de sucesso para um produto, geração de leads. Mas o lead em si não significa venda, ele não significa conversão de um cliente, ele não significa faturamento. Então, aí fica clara a diferença. Então, se a gente for falar de conversão, a gente pode citar um exemplo clássico que é o e-commerce. O e-commerce, quando o cliente vê um anúncio, vê uma promoção, ele clica, ele entra, adiciona um produto ao carrinho, segue as etapas e faz o pagamento. Esse momento que ele paga, ele conclui a compra, esse momento caracteriza a conversão. A conversão, ela é caracterizada pela finalização da compra, pelo pagamento. É nesse momento que a pessoa realmente se torna seu cliente. Até então, em passos anteriores, em envios de mensagem, em demonstrações de interesse, em que ela ainda não tenha concluído a compra, ainda não tenha finalizado, ainda não tenha feito o pagamento, ele é um cliente em potencial. Então, ele é um lead. E qual que é a importância do lead? Se a gente for pensar, claro que o foco final de todo o negócio é a conversão, é a venda, é a transformação da pessoa em cliente. Mas o lead é muito importante porque ele avançou muito no funil. Então, quando eu falo de aquisição de leads, quando eu faço uma campanha para atrair pessoas que vão se cadastrar de alguma forma, que vão entrar em contato comigo de alguma forma, vão preencher um formulário, geralmente formulário tem muito a ver com lead, eu detenho algo muito valioso a partir desse momento, que é a informação de contato dessa pessoa. E, geralmente, a autorização para entrar em contato com essa pessoa. Então, para as minhas ações de marketing, para as minhas campanhas, para divulgação de novidades, produtos, promoções, é muito importante eu ter uma base para fazer isso. Então, quando eu recebo um lead, essa pessoa está nutrindo a minha base. E eu sei que, se ela entrou em contato a partir de um anúncio específico de um produto ou de uma promoção, eu consigo segmentar sobre o que essa pessoa tem interesse. Eu tenho um lead quente, porque ela entrou em contato comigo há recente, há pouco tempo. Eu sei o que ela tem interesse e eu tenho uma qualificação muito grande da minha base. Então, acho que isso é o principal para a gente falar de lead. Então, a captura de lead, apesar de não gerar diretamente o retorno financeiro, ela é a base para que eu construa um relacionamento de longo prazo, para que eu tenha campanhas mais eficientes, para que eu consiga converter mais pessoas com um esforço menor lá na frente. Então, imagina que toda vez que eu vou fazer um lançamento de alguma campanha, de alguma promoção, de algum produto, eu tenha que gerar todos os leads toda vez. Então, eu tenho que gastar um esforço em chamar a atenção da pessoa, em trazer ela para o relacionamento, em fazer com que ela preencha um cadastro ou que ela entre em contato comigo. Aí eu monto uma base. A partir dessa base, eu comunico mais incisivamente até gerar as conversões. Se toda vez eu tiver que fazer isso do zero, o meu custo vai ser muito alto de tempo, de investimento, de marketing, de campanha. Agora, se eu monto uma base de contatos, se eu vou coletando leads ao longo da vida da minha empresa, eu já tenho essa informação, eu já tenho essa base. Quando eu vou fazer um lançamento, é óbvio que eu vou querer captar a gente nova, a gente aquecida. Mas, por outro lado, eu já tenho um material muito legal para trabalhar, que é uma lista de pessoas que já entraram em contato comigo em algum momento. Por outro lado, a conversão, ela acontece quando eu trabalho ou a minha própria lista de leads, enviando as informações, chamando as pessoas para uma ação. Então, enviando links, enviando algo que eu gostaria que elas fizessem. E quando essa ação acontece, quando a pessoa finaliza, seja a compra ou seja lá o que eu esperava que ela fizesse, nesse momento aconteceu a conversão. Ah, a conversão é só para pagamento, é só para compra, é só para algo pago? Não. A conversão é quando a pessoa cumpre o objetivo final que eu esperava dela. Então, se eu quero que a pessoa leia os meus textos, por exemplo, em um blog, a conversão vai ser a leitura. Como eu meço isso? Eu vou acompanhar quantas pessoas entraram na minha página, mas eu vou acompanhar o tempo que elas passaram. Porque eu sei que um texto vai ter um tempo específico para a leitura. Se a pessoa ficou poucos segundos, ela não leu ou não cumpriu o objetivo que eu esperava. Então, eu vou ter uma métrica de conversão a partir do tempo de permanência na página. Isso é uma conversão que não envolve necessariamente pagamento, não envolve dinheiro. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre leads e conversões. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse tema ou qualquer coisa relacionada a marketing, deixe aqui nos comentários. Vamos trocar ideia aqui na comunidade de marketing digital. Espero que vocês tenham gostado. Leia o artigo que está acompanhando esse vídeo aqui e até a próxima!